E aí rapaziada, bom dia. Badarantes, guys. Amo de Badarantes ou não? Bom dia, clã. E aí, Valorant. E aí, Celan. Tá dando bala no Valorant, Celan. Ah, tem jogo que eu mato, tem jogo que eu pido. Alguém aqui tá jogando desde o server NA ou não? Não. Só o Bit? Eu não, tá louco. Ué? Eu ia jogar ontem, velho. Tá com 100 mapas, cê falou? Eu? Tá louco, cê. Sem mapas. Sem mapas, mano. Eu ia jogar ontem, velho. O Bida completou 100 mapas ontem, né? Eu devo nem ter jogado uns 15 mapas já, só. Ah, é bastante. Eu tô aí, tô também nessa dainha. Comecei ontem, mas já jogamos vários, né? Mano, alguém quer ir de Sage? Porque eu não resistei ninguém o jogo todo, velho. Eu fiquei guardando o negócio, velho. Alguém quer ir? BT, velho. Não, já. Ih, velho. Travei sem querer o Fenix aqui, ó. Tá todo mundo travado, já. Cê não tá de Fenix, besta. Não tô. Ô, velho, sério. Ô, velho. Cê faz isso. Será que cê faz? Eu vou, velho. Eu só tenho essa sova aqui, ó. Pra tomar outra sova. Sova é osso, mano. Ô, Nacky, vamo fazer aqui, né? O double pick aqui. Mano, é jogo... É Dallas agora, hein, guys. É CPL. É Dallas, vai. Vamo tentar, vamo tentar de zero. Vamo tentar, vai. Vamo fechar, vamo fechar. Vai, flash, é flash. Mas cê flashou muito cedo. Mas não tem nada, bicho. Já vou avançar, tá? Ah não, é pra ficar, né? É Dallas, é Dallas. Ranching hookah! Ranching hookah, guys. Sem cargas. Sem cargas. Sem cargas. Meu Deus, bitch. Passei pra esquerda, né? Vou atrasadão pelo... Eu posso passar que eu tomo life, hein? Já tá no bomb, já. Já tá no bomb, guys. Fizeram paredão aqui, tá porra toda, velho. Plantando. Vai, vai, vai. Vai, vai. Só defusar. Tá pareidão. Relaxa, tá no paredão. Relaxa, tá no paredão. Relaxa, vamo. Vamo, velho. Confia, guys. Confia, bicho. Ô, bicho. Eu vou soltar o gelo e a gente mata esses caras, tá? Calma, calma. Ai, cê que se focou? Tem aí, viu, né? Vários. Tem aí, viu, né? Tem aí, tem aí. Pode ficar junto com o flash. Tem, tem, tem. Coloto B lá. Vai, vai, vai. Nada. Mano, eu vou soltar o gelo aqui, velho. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, bitch. Tá aí, tá aí. Mais um no gelo, gente. Mais um no gelo, bitch. Lindo devastado. Eu giro lá pro bitch. Ah, bitch. Eu falei que eu vazei, velho. Ah, não, velho. Era nosso. Que merda? Tô esperando desde antes pra tentar pegar a chave. Porra, drol. Não desiste, não, mano. Desiste, não, que uma hora vem, velho. Uma hora vem pra todo mundo, velho. Que isso? Cê é da erro, velho. Ah, zelutinho. Pô, zelutinho. Foi muito zelutinho esse round. Ah, o Gal tá jogando nada. Ah, ZK. Tá te mirando, BT. Quer outra? Nossa, que mirinha, velho. Que mirinha. É 12-0, velho. Tá, só ter calma. Vou virar aqui. Vou cobrir meio. Cê não flechou? Acho que eu errei. Acho que eu errei e foi foda, velho. Sério mesmo, velho. Dois. Dois. Toma muito. Peste do porrão. Certa um inimigo. Chora, que pariu. Vai pra cima, vai pra cima. Vamo. É isso, velho. O Nak. Oi. Ah, mano, nem me fala. Cê não tá entendendo? O BT falou, flechei. Abri, o cara não tava cego. Aí eu perguntei, BT, cê flechou? Aí ele falou, acho que eu errei. Depois, que tudo aconteceu. O Nak, o que que tá rolar? Eu preciso baitar, velho. É isso que eu tô falando cê fazer. Eu tô mirando banheiros aqui, cuidado. Carreira criada. Forte. Travou na santa. Tô falando. Sacando. Me ajuda, engraçado. Mano, é impossível. Calma aí, BT. Caralho. Sabe por quê? Eu fiquei tentando cancelar. Mano, BT, eu juro que eu tentei, velho. Que que é isso, BT? Cê tá tentando matar o cara com a flecha? Não mata, não? Meu Deus, mano. Calma, calma, calma. Vou chegar a flechando aqui. Não, não tem nada. Calma. Calma, Jorginho. Testa um inimigo. Segura a flech, Jorginho. 2x1. Tá aqui, tá aqui. Tô indo nas costas dele. Espera que eu tô maroto, velho. Que espera? O que, mano? Ai. Ah, ele já vazou, velho. Pega o portal. Não, ele não foi pro portal. Ele veio aqui, ó. Você, você, você. Nossa, o que cê tá fazendo, Nakano, mano? Caralho, velho. Vai dar merda isso aí, hein? Qual é isso? Eu vou ficar aqui, mano. Acha, velho. Tá plantando, plantando lá. Falei que tava aqui, bitch. Ah, cê pegou o portal, cê entrou na minha posição, velho. Vai, vai. Vara, vara. Isso aqui, vara. Isso aqui não vara. 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 Cê roubou meu frag, velho. Mano, eu respeito o top frag, velho. Pare de erguida. É, isso aqui não é, mano. Nossa, cê pinou, né? Entrando aqui, entrou, entrou, guys. Tô girando, tô girando. Zerado, zerado. 50 de life o outro. É seu, Gal. Tem um com 50 aí. É, agora tá maroto. Lá vai fogo! Na moral, cê morreu. Calma, é o especial. Maroto. 50 de life. Tira, cê tiram? É, na sua direita, tá na sua direita. Nice! O cara betezou, velho. O cara fez o ult ali. Fez o ult, não ganhou do nada. Ele já voltou bem ali. Betezou é sacanagem, velho. Betezou, mano. Restam 30 segundos. Tem um atrasado aqui. Tem um no Ruka. Sai no você, Lance. Tô indo no banheiro. Tô indo no banheiro. Tô indo no banheiro. Tô indo no Aladin. Vai na tua esquerda, Aladin. Vai na tua esquerda. Vai na tua esquerda. É, ele tá na esquerda, velho. Plantando. Spike plantado. Vai, vai, vai. Essa desbloque não acaba, velho. Não? Não. Acho que não. O que que faz? Entra, né? Tá pulando. Peraí. Último jogador vivo hoje. Tá acabando... Perdendo o life, Bit. Vai pra cima, velho. Tô indo perdendo o life. Tô indo pra cima, velho. Ah, ele já recuperou o life. Pode ir, pode ir. Ah, já era. Ué, isso aqui não acaba mesmo? Não, mano. Tem que matar o cara pra acabar, Bit. Noooosssssss. Não é que eu nem é roubado, não. Que foda. Noooosssss, cê tá de brincadeira. Mano. 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 Caralho, Bitão. Mano. 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 É portal isso ou não? Tá plantando, velho! Tá plantando? Que barulho foi esse que eu escutei? Ele usou o portal e depois ultou de volta pra cá, velho. Não, era meu ult, velho. Era o seu ult? Ah, você tá zoando, velho. E aí, o que eu uso aqui de bom, guys? Nada, né? Só mono. Eu não tenho, eu não tenho parede, velho. Olha o Vortex, velho. Olha o Vortex, tá com todo o pixelzinho já, velho. Esse jogo vai azedar ainda, velho. 8 a 0. 8 a 0, subiu pra cabeça de vocês. Opa, deixei tá lá. Spike plantada. Fica vivo, fica vivo, velho. Se eu matar um aqui, eu vou ressuscitar mais alguém e a gente vai ganhar. Vou ressuscitar mais alguém daqui a pouco. Vou ressuscitar alguém daqui a pouco. Último jogador vivo. Vem comigo. Domina o meia aqui com calma. Ó, ele nem sabe que a gente tá aqui. Ah lá, olha a calma. Olha, morreu no Freeze. Que isso? Relaxa, relaxa. Espera um pouco, espera um pouco. Ele vai achar que não tem nada. É isso. Ah lá, o marotinho que foi banheiro nosso, velho. Ah, era o marotinho, velho. Pera aí, ó. Eu vou fazer as três Smiths da vitória e a gente vai. Porra, Gal. Agora, será? Já vamos? Deixa acabar o guide dele, deixa acabar o guide dele. Pera, 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 pera. Jogou a meneca aqui. Deixa acabar ele. É, então, pera aí. Bora. Puta que pariu. Passa isso aqui? Não dá nada? Não dá nada. Precisa da minha arma. Pera aí. Caralho. Tem gente planta. Plantou, tá bom. Vem se mais pra CT, velho. Não, 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 não. Eu não acho que a gente tem granagem. Não, nem não. Relaxa, né. Ah, dois, articula. Para lá, time! Você outou, bt? Mais um, mais um. Um bom? Eu vou assustar você aqui, quem que é esse aqui? É o Legolas aí, ó Ressuscitei, eu citei, vamo Meio, 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 meio Calma, tô me rilhando Tô sem knife Joga junto Bora, só ir junto agora Não, não, calma, espera um pouco Olha o cachorrinho Eu pensei que tinha matado, velho Eu matei Pega, pega, pega Festa um inimão Portal, 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 flechou 4 balas no peixe Nossa, bicho, que flecha foi essa? Último jogador vivo Restam 30 segundos Mano, isso é um x1, uma bala, bicho, uma bala cê tem Ah, toma esse fake Vamo Aí eu me dei Os Ganji Ô bicho, sério mesmo, velho A flecha tava com a porta fechada ainda, velho Cê só me cegou, velho O cara abriu a porta e me matou, velho Ele só agradeceu Eu tô colando no fundo, tá? Seu channel é horrível, mano Tá na minha direita aqui, Lance Tá na minha direita Vou subir, vou subir Tá na minha direita Matei B, matei B Vem B, vem B, vem B, vem B, guys Morreu, morreu, morreu Removido Removido do mapa com sucesso Parede erguida Vamo, clã Pô, mete point, velho O LK é cê daqui, o BT Ah não, ele tá lá Boa, é o Fenix, é o Fenix, tá lá, tô indo pra lá também Banheiro, banheiro, banheiro Vamo junto, Celan É isso GG, GG, velho Pode comemorar Pode comemorar que é GG, velho Tá aqui, ó Tá aqui, GG, GG É isso História dos atacantes Agora é consertar o que foi partido O que foi? Em 5 minutinhos começa a próxima Bora, bora, bora 5 minutinhos de break Em 5 minutinhos de break, velho Música 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 Música